Sol, 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 solta, bitches O som da sexolândia, copiou A partir de agora, você vai curtir Maradão, dois dias Pela vez, ostria na pista O melado escorre Que é só os de raça, só os que tá forte Joga sua piranha que nós é o corre Oh, 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 e ela vem Os cria na pista, o melado escorre Que é só os de raça, só os que tá forte Joga sua piranha que nós é o corre Oh, 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 então trava A pepeca na gloca e rajada Que o GN shake te dá madeirada É o bimbom que vai te comer, só safada Oh, 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 então trava A pepeca na gloca e rajada Que o GN shake te dá madeirada É o bimbom que vai te comer, só safada Deixa ela embrazar na onda, fica tranquizona Com a tropa da power aperta marihuana Puxa, prende, empina na onda, dança E depois na xereca tu toma Deixa ela embrazar na onda, fica tranquizona Com a tropa da power aperta marihuana Puxa, prende, empina na onda, dança E depois na xereca tu toma E depois na xereca tu toma Tão de baque, na madruga, né? Com a gloca americana e a camisa de time A piranha, tá igual chulé Não quer sair do pé dos cria que pratica o crime E depois que não goza tu vai perder o pé Se for de ter replay entra logo na HB20 Quer mudar o meu jeito, né? É minha mulher, não tenta mudar Cria que os cria é sem limite Vou parar de fumar verdinho Acho que não, apaga meus contatinhos Acho que não, K.E. nasceu aqui Disposição, comendo vara xereca Tá portando alemão Vou parar de fumar verdinho Acho que não, apaga meus contatinhos Acho que não, K.E. nasceu assim Disposição, comendo vara xereca Tá portando alemão Quero ver se é isso tudo Se gosta de vagabundo Pedrinho tá te convocando Quero ver você brotar Tô de pterradinho Na onda do boldinho E você cheia de tensão Querendo me dar Se hoje é meu plantão Deixa o pé só na sua mão E deixa o bem claro Que os alemão vai brotar É cento, é cento, é pitão Fumando um baseadão Vou deixar outro Escotando Pra gente transar Se hoje é meu plantão Deixa o pé só na sua mão E deixa o bem claro O Pedrinho vai te pegar É cento, é cento, é pitão Fumando um baseadão Vou deixar outro Escotando Fazer te dosar O som da sexo-lândia Copiou O som da sexo-lândia O som da sexo-lândia Joga sua piranha que nois é o corre Oh 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 e ela vem Os cria na pista, o melado escorre Que é só os de raça, só os que ta forte Joga sua piranha que nois é o corre Oh 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 então trava A pepeca na glock rajada Que o GN shake te da madeirada É o bimbom que vai te comer, sua safada Oh 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 então trava A pepeca na glock rajada Que o GN shake te da madeirada É o bimbom que vai te comer, sua safada Oh 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 Deixa ela embrada na onda, fica tranquilzona Com a tropa da power aperta a marihuana Puxa, prende, empina na onda Dança e depois na xereca tu toma Ela embrada na onda, fica tranquilzona Com a tropa da power aperta a marihuana Puxa, prende, empina na onda A dança e depois na xereca tu toma E depois na xereca tu toma Tão de baque, na madruga né Cago aqui a americana e a camisa de time A piranha, tá igual chulé Não quer sair do pé dos cria que pratica o crime E depois que não gozar tu vai perder o pé Se for de ter replay entra logo na HB20 Quer mudar o meu jeito, nem é minha mulher Não tenta mudar, cria que os cria é sem limite Vou parar de fumar verdinho, acho que não Apaga meus contatinhos, acho que não Cr nasceu assim, disposição Comendo várias xerecas, capotando o alemão Vou parar de fumar verdinho, acho que não Apaga meus contatinhos, acho que não Cr nasceu assim, disposição Comendo várias xerecas, capotando o alemão Quero ver se é isso tudo, se gosta de vagabundo Pedrinho tá te convocando, quero ver você brotar Tô de PT a ti, na onda do boldim E você cheia de tensão, querendo me dar Se hoje é meu plantão, deixa o pé só na sua mão E deixo bem claro, que os alemão vai brotar Quer sentar tão certo então, fumando um baseadão Vou deixar outro escotando, faz a gente transar Se hoje é meu plantão, deixa o pé só na sua mão E deixo bem claro, o Pedrinho vai te pegar Quer sentar tão certo então, fumando um baseadão Vou deixar outro escotando, faz a gente transar